Música Sabe aquela roupa fresquinha que a gente tem vontade de colocar depois de um dia super quente, como tá fazendo agora, não é, Sandra? E de trabalho, cansada. Só tem aqui na Sandra. Não, a gente tem que dizer que só tem aqui na Sandra. Não, e que tá cansada, daí chega em casa, toma banho e bota. E bota aquela roupinha que não é transparente. E que a gente fez uma seleção aqui de camisolinhas bem fresquinhas pra usar agora no final de semana na praia, pra usar em casa depois de um dia cheio de trabalho, de calor, não é? Tem coisa melhor? Não tem, né, Sandra? Essa daqui é viscolaica. E que é super gostosa. Delícia. E essa daqui é a Liganete. Olha que delícia, gente. Com esse drapeado no seio. Um amor, né? Olha que bonito que fica. Não, as coisas aqui da Sandra, elas são de super qualidade, por isso que a gente adora mostrar. Porque são peças, assim, que a gente sabe que são escolhidas a dedo, não é, Sandra? E que tem uma garantia, né? Muitos anos. Quantos? Vamos dizer, Sandra? Sandra, ela não deixa eu dizer. Não. Quantos? 47, mas o pijama não vai durar 47, né? Mas olha aqui, ó. Eles são deliciosos de usar. Pode chocar na máquina, que não tem problema, não tem problema. Não tem problema, porque a qualidade, Sandra Tese. Olha esse aqui, gente, de Liganete também. De Liganete. Esse aqui parece um vestidinho, não é, Sandra? Esse daqui é naquela linha, naquele corte princesa. Que é um amor também, numa estampa, super bonita. E esse aqui? Olha a delicadeza desse vestido. Esse é um xodó. Esse é um xodó que eu escolhi, foi a minha filha, porque ela achou ele lindo. Daí nós temos essas duas aqui. Essa aqui também é maravilhosa. Olha essa aqui, gente. Essa aqui dá pra amamentar também, porque ela tem o recorte na frente e o corte no busto. Não, amor. As coisas da Sandra são assim, gente, são apaixonantes, são boas. Tem um preço bom, ainda está em promoção, não é? A loja está toda em promoção. A loja está toda em promoção, com 20% de desconto. É, vale muito a pena. O que já tem um preço bom, fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Visco Life e Liganete. E pra finalizar a nossa seleção de hoje, esses dois, pra quem gosta de uma manguinha. É. Mas tão fresquinho quanto, que a gente fica super bem apresentada, se está hospedada na casa de alguém. Se precisa bater a porta pra um vizinho, não é? Então, a gente fica confortável, fresquinha e super apresentável. E hoje nós temos uma surpresa pra vocês. Porque aqui na Sandra, nós nunca falamos que tem também pijaminhas pra... Adolescente. É, que são... Sim, que são do tamanho do 40 a 42. 40 a 42, mas tem muita criança, mocinha, com 13, 14 anos, que já vestem as nossas roupas, porque são fábricas que têm uma numeração diferenciada. Então, aqui a gente pode comprar pra vovó, pra mamãe e pra filha, pras três gerações. E pras netas. Nós vamos chamar as nossas duas modelos de hoje. A primeira, que é a Valentina. A Valentina, que é neta da Sandra, que eu tô com vontade, assim, de pegar essa menina e levar pra casa de tão linda. Olha só, gente, que amor, o chinelinho e o pijaminha que nem parece um pijama, parece uma roupinha de sair pra rua. Valentina, me diz uma coisa. Tu tá confortável? Olha aqui pra câmera e me diz. Tá confortável? Tu usa só os pijaminhas aqui da vó? Sim. É, né? E quando tu vai pra casa das tuas amiguinhas, é bom a gente tá com pijaminha bonitinho, né? Sim. Pois é. E agora nós vamos chamar a Vitória. Vem cá, Vitória. A Vitória, que também, que é irmã da Valentina, que é neta também da Sandra, com esse cabelo maravilhoso, não é? Olha aqui que graça o pijaminha da Vitória. O chinelinho também é daqui. Vitória, super confortável com esse pijaminha. Gostou? Muito confortável. É, aprovado, então. Aprovedíssimo. Então, ó, o público team está super convidado pra vir pra cá também, não é, Sandra? E comprar esses pijamas de qualidade, não é? E sabem aquela festa do pijama, onde as gurias gostam de... arrumadinhas, né? Sim. Gurias, garanto, como vocês fazem, muito desfile de pijama nas festas de pijama, não é? É verdade. E as amigas todas perguntam de onde que é? Todas. Sim. Pois é. É daqui da Sandra Tese. A loja tem muita coisa linda, tem preço super bom e tem uma tradição de muitos anos aqui no Munhos de Vento. E fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina, com a Praça Júlio de Castilhos. E agora, a Sandra, a gente se acostumou com o modelo, nós vamos querer ela ser. Sempre. Né? Tá, gurias? Tá. Semana que vem mais Sandra Tese pra vocês. Mas não precisa esperar até a semana que vem, pode vir aqui antes pra conferir a promoção e pegar as coisas melhores, que é o melhor sair antes. Sábado, agora já tá no fim, né? Mas vou dar o pecado. Há um sábado, janeiro e fevereiro, que é o fimzinho, não tá abrindo. Não tá abrindo, né? Quase ninguém tá abrindo no sábado, né, Sandra? E agora também tem que descansar um pouquinho. É, mas nem as pessoas estão na praia, mas tem de segunda a sexta pra vir aproveitar a liquidação, né? Semana que vem a gente se vê. Gurias, vocês são lindas. Obrigada. Obrigada, viu?